E aí meus amigos, voltamos hoje com mais uma maravilhosa Gameplay aí de Resident Evil HD Remastered. Nós vamos agora confrontar a Lisa Trevor de cara, sendo que eu não vou desafiar ela não cara, eu vou fugir. Porque não é possível matar ela agora nessa parte do jogo, entendeu? Então eu vou levar aqui uma beretinha, que eu vou ter que matar uns corvos aí que não está no meu caminho. Pegar a manivela aqui que eu vou precisar. E a gente vai seguir nossa viagem para casa de guarda. Eu sei que quando eu tiver saindo a Lisa Trevor vai aparecer cara. Olha ela. Eu vou tentar tomar o menos de porrada possível aqui. Eu vou tentar tomar o menos de porrada possível aqui. De acordo com o meu diagnóstico. Vou usar logo essa arma aqui. E seguir meu caminho. Vou ter cuidado que tem um zumbi no caminho aqui. Olha. Socorro um pouco mais ali. Eu ganhava um abraço do urso. Não sei eu. Não sei. Não sei. Não sei. Parece loucura, mas eu tenho que matar esses corvos aqui. Não tem outra solução não. Meu sangue. Uma dungeon já. Eles causam um ataque, cara. É impossível. Atacar eles sem ser um dedo. Espero que tenha acabado. Apesar que ainda vou encontrar muita erva medicinal ainda. Se eu não fizeste o dano. Apenas. 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 Não sou de pegar essa arma não. Só vou pegar essa arma aqui. Para não atrapalhar o gameplay aí. Para os cachorros. Os cachorros são. São terríveis. Não dá para encarar eles com 12. Apereta não. Apenas. 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 O que é que tem aqui né? Não dá mais uma mãozinha Munição dele é bem vindo Um cachorro logo ali Fala com a coach é uma só viu Vai vir mais um O coach não tem trabalho para matar esses caras Eles não oferecem um pouco de perigo Não dá mais um pouco de perigo Então vamos para a casa de guarda Novos perigos nos aguardam lá Novas aventuras Não dá mais Não dá mais corpos Não dá mais Não dá mais Não dá mais Cães ali no lugar deles E chegamos a casa de guarda Essas ervas serão importantes Porque o boss aqui dessa Dessa parte É uma planta Mutante gigante Que deixa em Em poison o tempo todo Não dá mais Guardar essas ervas no momento Como eu vou precisar de elas Manivela Manivela não vou precisar O coach eu não vou usar agora Não dá mais Vou deixar só essa erva aí Levador Pronto Tá bom E aqui ainda tem uns itens Que eu adquiri ainda Eu queria bombear em outra ocasião Eu jurava que tinha um spray de sobrevivência ali no chão Eu jurava que tinha um spray de sobrevivência ali no chão Já tem um item chave aqui Já vem pegando Umas aracnesias Mutantes Eu não vou confundar elas Ih rapaz ela vai jogar um acidente Não Mas um pouco Vai jogar Aqui está meu item chave É um livro Mais um spray Mais um spray Vamos botar Vai ficar aqui alguma coisa Só uma mesa de bilhar Rapaz ela está na escada eu não acredito Nem que eu vou passar ali Pô Vai ficar me guardando agora aí Isso vem Caraca ela correu muito Pô Vantagem de patinete agora Eita pichinho chato Sai do caminho Eu vou pegar essa erva Eu também sou bem fominha Eu também sou bem fominha Eu também sou bem fominha Essa caixa que eu tenho que colocar ali Para tampar um buraco ali Essa tal planta mutante Os tentáculos dela chegam até ali Sai do chão ali e tenta me esmagar o tempo todo Então essa caixa vai ter que ficar aqui Durante toda a nossa jornada Essa porta não está trancada Vou guardar esses itens Não há mais Eu também sou bem fominha Eu também sou bem fominha Então essa eu vou pegar aqui Bem, eu... Aqui eu pego um mapa. Será que eu não tenho necessidade de pegar um mapa não? Mas não é necessário destruir as estrelas. O que com a minha família? Se eu jogar com as cartas... Jil! Barry, eu ouvi alguém falar. Oh, você ouviu. Eu acho que a idade está começando a tomar sua conta. Falando com a minha própria é uma coisa ruim. Falando com a sua própria? Você está bem? O que você se tornou? Você está ficando preocupado, não é? Mas não, eu estou bem. Eu acho que essa casada malha está em meus nervos. De qualquer forma... Eu acho que vou sair para fora, ter um pouco de água fresca para uma mudança. Não se preocupe, eu só vou ter um pouco de água fresca. Eu tenho sorte que eu vou perder alguns monstros por aí. Eu tenho certeza que eu tenho que descer por aí agora. Não é hora de descer por essa escada secreta Aqui eu encontro uma chave Que eu vou usar lá no inicio da casa de guarda Ela ali, aí ela mesmo Chave da residência E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 O que é isso? Você fica, você fica que você é muito fraca. Eu quase não usei bazuca no jogo, não é preciso. Não era para ter mais munições aqui, não tem essa. Era para ter um pouquinho mais, cara. Tudo bem, eu levo essa dose aqui também, com mais 6 cartuches. Dá para fazer essa planta capotar. Agora sim, vou precisar das ervas azuis. Azul com verde. Cadê uma verdinha? Aí. Acho que dá. Dá para seguir. Isso é ácido? Maravilha, é ácido. Não, vou usar incendiária nela. Acho que o incendiário vai dar mais resultado. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu adquiri a chave da mansão. Essa chave aqui é a última chave da mansão Spencer que eu pego. Vou pegar a selva vermelha também. Acabou com um zenião e uma elva, né? Tchau. O que é isso? Você percebeu... Barry, você parece um pouco fraco. Agora que você menciona isso, sim. Eu vou manter um olho em breve. Talvez seja bem natural sob essas circunstâncias. Isso não é realmente a nossa operação de standard. Jill, a primeira prioridade é sair daqui. Eu concordo. Tem ainda há espaços naquele mansion que não podemos entrar porque eles estão fechados. Eu estou procurando um caminho para... Ok, se há alguma coisa, eu vou voltar para o outro mansion. Estou procurando em você. Agora sim, eu posso passar por ali. Essa abeta na hora de dar um cheiro de ponte nesses próximos bichos que vão vir aí. Eu estou procurando para usar ponte, cara. Ela tem umas pentes aqui, não. Cadê o pente? Vou deixar esse inquilíbrio aqui para botar o outro safe. Vou ajudar o pente aqui. Vou salvar, meus amigos. A gente vai encerrar essa jornada por aqui. Prontinho. Para você que assistiu o meu vídeo, só tenho a agradecer aquele grande abraço. Um abraço e até a próxima. Valeu!